Francis Lopes Romântico Mas talvez amanhã eu já esteja bem Porque ninguém me entende quando estou mal Pois todo mundo chora quando perde alguém Cheio de sentimentos não fica legal Só quer ficar sozinho, não quer ver ninguém Me deixa no meu canto com a minha dor Hoje eu não vou sair, eu quero ficar só Vou relembrar as vacas que o amor deixou Mas talvez amanhã eu esteja melhor E aí, quem sabe A gente pode sair 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 Porque ninguém me entende quando estou mal Pois todo mundo chora quando perde alguém Cheio de sentimentos não fica legal Só quer ficar sozinho, não quer ver ninguém Me deixa no meu canto com a minha dor Hoje eu não vou sair, eu quero ficar só Vou relembrar as vacas que o amor deixou Mas talvez amanhã eu esteja melhor E aí, quem sabe A gente pode sair 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 Hoje eu não vou sair, eu vou ficar em casa